E aí, tudo bom com você? Porque comigo tá tudo bem. Eu sou o Pontes, esse é o meu canal Pontes.com Minha gente, seja bem-vindo por aqui, tá? Desde já, já vou cobrando a você aquele like maravilhoso. Se você não for inscrito, por gentileza, se inscreva no canal porque você não paga nada por isso, né Mari Fernandes? Mari Fernandes, minha gente, já está aqui comendo... Oxi, a blusa pela avessa? A blusa de quem? A da sonda. Vestir sem perceber. Estamos todos sonolentes, né gente? Eu tô dando mercadinho de enjoovando tudo em fé. Tô só? Mas dizem que dá sorte, né? Uma verdadeira... Vou dar foto da Zaca, que eu vesti a blusa e fui pro mercado, quando eu dei fé. Uma vez enjoo... Uma vez enjoo a pessoa tava com a camisa, mas só que de propósito, sabe? Aí quando eu entrei dentro do ônibus, aí todo mundo, moço, moço, tua camisa tá ao avesso. Eu disse, tá, eu sei. Mas pelo menos ele tava rasgando, né? Porque agora a moda é rasgando. Mas rasgando agora é na moda, bebê. Enfim, né, minha gente? Hoje eu tô indo ali, né? Na saga aqui na nossa série Felipe em Logradouro. Nós estamos ali... Eu tô indo ali pra... Eu estou ali, minha gente, indo apresentar ele a cidade de Araruna, que ele não conhece. E... A gente vai de moto, né? Ele tá ali se preparando. E eu tô aqui só aguardando ele. Quando ele estiver pronto, eu mostro aqui pra vocês, tá certo? Então, bora simbora, que o vídeo está apenas começando. O vídeo? Um dia, não? Era pra fazer... Um vídeo, boca do caçarola. Boca do caçarola. Aí, Deus. Pronto, amigo? Prontíssimo. Agora você bora, né? Agora você bora até esquecendo de nada, não? Não, não. Eu acho que não. A sua proteção, amigo. Capacete. Ah, é. Pega ali. Mas faz tanto tempo que eu não uso capacete nesses últimos dez dias. E usar aqui vai ser... Sem nem o que dizer. Sem nem o que descrever. Tá ali, amigo, ó. Ali. Perto dessa princesa linda, é. O que é esse? Vermelho? O meu é vermelho, que combina com meus olhos. Ah, não. Esse daqui, né? Eu sei. Mas eu sou motorista, né, Dani? Vem cá, Guilherme. Chega. 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 Se inscreva. 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 E aqui em frente fica a igreja matriz aqui da cidade. E aí já ouvi várias pessoas falando de você. Tenho certeza que você é show, viu? Tá bom? E aí, né? E aí, né? Que bom? E aí, né? 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 E aí, né?